E aí, gente bonita! Tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam super, super bem. O vídeo de hoje eu vou falar de novo, vou falar de novo dela. Espero falar bem da paleta de Karen Bakini, a paleta de contorno e iluminador para peles negras. Negras e retintas, ok? Então, se você gostou, se interessou sobre esse assunto, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e vambora ver como essa paleta se desempenha na minha pele, tá bom? Então, gente, olha a paletinha de contorno e iluminador de Dona Karen Bakini. Ela vem nesse plástico aqui, que eu vou jogar fora. A paleta dela é de plástico, não vem com espelho, vem um K gigantesco aqui, com o coração em cima. O logotipo da marca dela. Deixa eu abrir pra vocês aqui. Vem com esse plástico aqui pra proteger, né, de não espalhar, não misturarem as cores. Acho isso muito legal, muito bacana. E essas são as cores, olha que cores lindas. Esse tom aqui é o tom mais escuro da paleta, esse aqui é o tom de contorno um pouco mais claro. E essas são as duas cores de iluminadores aqui embaixo. Eu achei essa paletinha aqui, eu quero bater palmas pra Karen Bakini, porque ela, ao invés de lançar uma só e se vire pra todo mundo se adaptar às cores, não. A Karen Bakini, ela foi e lançou uma pros tons mais claros e lançou pra gente pros tons mais escuros. Então, assim, a gente consegue, eu me sinto inclusa, eu me sinto pensada nesse item de maquiagem, sabe? O meu tom de pele, pras meninas que são mais retintas, né, que se tem peles retintas, elas se sentem pensadas, né, que pensaram nela, a marca pensou nela. Eu achei isso, assim, fantástico e eu quero dar, assim, bater palmas e que isso sirva de exemplo pra outras marcas, né? Quando for lançar, está na cara, é nítido. Há anos e anos a gente vê que esse tom universal não funciona pra gente, né? Às vezes o universal vai até a mim, mas e as pessoas mais retintas, mais escuras do que eu? Ou não chega nem a mim? Então eu achei, assim, fantástica. Essa paletinha custou R$99,90. E outro item que eu achei, assim, muito bem pensado, são dois produtos, gente, dois produtos. São duas cores de iluminador e duas cores de contorno. Então são dois itens e um produto só, eu achei, assim, e vem bastante produto. Gostei dessa paleta, já estou amando. Gente, a paletinha também promete ser pigmentadíssima. Tô aguardando, tô esperando. Então vamos lá, já falei, acho que, acho que, quase todas as características da paleta. Primeiro eu vou fazer um swatch dos dois contornos. Aqui, ó, bem macio. Uh, deixa eu ver aqui. Ó, eles são assim. Achei pigmentado. Um tom de contorno um pouco mais claro e o bem escuro. Gostei, gostei, gostei. E deixa eu fazer o swatch dos iluminadores. Esse aqui, ele é mais dourado e esse aqui tem um fundo mais rosado. Limpei meu dedo aqui. O choque de brilho. Uau! Olha isso aqui. Esse dourado aqui promete, hein? Promete muito brilho. Meu Deus. E é bem... Ele é bem acetinado. Gostei, gostei. Primeiro nós vamos fazer o contorno. Então eu vou testar o contorno com vocês. E vou usar o meu pincel. Esse pincel aqui que eu uso pra blush, contorno. Pra me contornar. Eu vou usar o mais escuro da paleta. Espero. Uh, é... Olha isso aqui, gente. Deixa eu ver. A espumabilidade do produto. Ó, esfumo super bem. Deixa eu trocar de pincel que ele tá um pouco... Esse pincel tá um pouco manchado de outro produto. Ai, gostei. Olha isso aqui. Olha a sombra. Ele não é quente. Ele tem um fundo bem... Bem neutro mesmo. Uh, já apaixonei. Karen Bakini, Karen Bakini. Tá difícil falar mal das make da Karen Bakini. Tá muito difícil. Deixa eu ajeitar aqui a luz. Que a luz não ficou boa? Ah, agora sim. Só faltou um espelho aqui, né? Mas eu entendo que ia encarecer o produto. E a gente quer qualidade, né? Então, espelho a gente tem aqui. Todo mundo tem uma paletinha com espelho. Gente, esfuma super bem. Olha isso. Olha esse lado do meu rosto aqui, ó. Esse aqui contornado, olha só. E esse aqui, sem contorno. Agora vamos ver aqui o... Esse aqui se serve pra colocar no nariz. Que ele é um pouquinho mais claro, né? Vamos usar essa paleta. Ó, é perfeito pra fazer contorno de nariz. Foi isso que eu pensei. Ó, dando a cara em fazer o côncavo. Ó, já puxa aqui, já faz o côncavo. Com esse aqui. Ó, já tô fazendo mais do que eu deveria. Mas é uma paleta multifuncional, tá? Tá escrito ali. Paletinha multifuncional. Então eu faço o que eu quero. Eu passo aonde eu quero. Que deselegante! E ela é construível, tá? Você vai fazendo, vai colocando e ela vai pigmentando. Gente, ótimo. Ótimo pra fazer o meu côncavo. Super, super, super. Gostei. Gostei da ideia. Gostei da paleta. Gostei de brincar com essa paleta. Perfeito pra fazer côncavo. Que a gente não tem quando tem um olho muito puxadinho. Nem o meu. Dá pra você fazer uma maquiagem completa. Vocês estão vendo aqui o que eu tô fazendo? Não sei se vocês perceberam. Eu tenho isso aqui meio gordinho. Então eu gosto de escurecer um pouquinho. Ai, gente. Eu apaixonei nesse... Um detalhe. Esse contorno aqui em pó eu achei muito interessante. Porque é mais fácil. Pra quem não tem muito costume de usar contorno. Então é mais fácil pra você esfumar. Pra você passar. Tá? Só tenha cuidado. Que ele é pigmentado. Mas... É fácil de usar. Entendeu? Porque um contorno mais... É... Cremoso. Já exige mais experiência. Se você não tem o costume de se contornar. Ó. Emagreci 5 quilos. Ah. Amei essa paleta, gente. Amei. E o... Acho que o mercado brasileiro estava precisando. Público. E o mercado brasileiro público, negro, preto, retinto. Estava precisando de uma paleta dessa. Vou fazer uma maquiagem com essa paleta, hein. Vamos testar os iluminadores? Vou passar o iluminador aonde? Onde tem que passar iluminador aqui, né? Vamos ver. Eu vou usar o douradão. Esse aqui. O dourado. Aqui nesse ossinho meu. Uau! Ó. Só encostei, gente. Só encostei. Ai, gente. Olha. É brilho que tu quer. A Karen Bacchini falou assim. É brilho que vocês querem? É um iluminador. Pá! Pá! É só o que vocês querem? Olha. Gente. Eu só encostei aqui, tá? O iluminador, ele é extremamente brilhoso. Sério, gente. Extremamente brilhoso. Apaixonada. Sabe que eu não resisto a um iluminador brilhoso, né? Não resisto. Esse rosado aqui eu vou usar no nariz. Vou botar só aqui, ó. Dá um brilhinho aqui de dentro. Olha. Gente, muito lindo. Ai, meu Deus. Eu vou terminar o vídeo toda brilhosa. Toda brilhosa. Olha isso. Que lindo. Vou passar aqui o rosado. Mais rosado. Vou passar aqui. Menina! Da onde vem esse brilho? Meu brilho natural. Já nasci com esse glow. Vamos ver como é que esse iluminador fica nos olhos. Vamos passar um pouquinho? Vou passar o douradão. Hum! Tô esperando a paletinha de brilho de Karen Bacchini. Se o iluminador dela é assim, imagina quando ela lançar, que ela tá querendo lançar. Ela vai lançar, que ela vai lançar uma pet Karen Bacchini. Uma paleta Karen Bacchini, sabe? Ó, ela vai lançar uma paleta Karen Bacchini. Vai lançar sim. Nível Pat McGrath. Aí a gente espera, tá? A gente espera com calma. Não, não estou esperando com calma não. Lança logo Karen Bacchini. Vou pegar o marronzinho aqui. Vou aplicar aqui, ó. Olha. Aplicando aqui. Gente, cria sombra. Eu tô vendo aqui se dá pra criar sombra e realmente cria sombra, sabe? Só vou passar a máscara de cílios da Karen Bacchini, que eu já tenho vídeo no canal, tá? Depois que vocês terminarem de ver esse vídeo, vocês vão lá e pegam e assistem o outro, tá? Que eu conto tudo sobre essa máscara aqui. Se eu gostei, se os meus cílios gostaram, que é o mais importante. Ok, máscara aplicada da dona Karen Bacchini Beauty. E assiste outro vídeo, tá bem legal. Olha isso. Eu vou usar esse fixador de maquiagem da Francine Elk. Ele só tem um jato muito forte. Então, gente. O que eu achei dessa paletinha? Fantástica. Aplausos. Gente, acho que dos dois itens que eu testei até agora, esse aqui foi o melhor, o incrível, o que mais me surpreendeu, assim, de tudo. Eu esperava que ia ser um contorno e um iluminador, mas olha isso aqui, gente. Ó. Ó. Olha o glow. Olha o meu contorno. Perfeito. Perfeito, perfeito. Zero, 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 zero. Defeitos. Funciona muito bem. Tudo muito pigmentado. Vai atender, acho que, todos os tipos de peles negras, pretas, retintas. Luxo, luxo. Esse item aqui, você precisa ter na sua gavetinha, no seu dia a dia, porque ele é necessário. E, gente, olha só. Com isso aqui, eu fiz essa make aqui. Simples, um douradinho. Se você tem essa paleta na bolsa, você consegue fazer qualquer coisa. Olha só. Um olho, um olho com brilho, um glow, super glow. Gente, o que que eu posso dizer? Amei, tá difícil. Não tem defeito. Não tem defeito. Tá? Então, eu espero que vocês tenham super, super gostado desse vídeo. E vamos nos ver no próximo vídeo, que eu vou falar mais sobre cara e maquina. Que eu ainda tenho mais coisas aqui, tá bom? Beijos. Tchau, tchau.